Fala galera, beleza? Aqui é o Martin trazendo mais um vídeo de DinoCraft Neste vídeo galera, vamos continuar aqui colocando mais alguns animais aquáticos Na nossa... Nossas piscinas aqui Bom, eu tenho aqui esses aqui, que são aqueles que... Deixa eu desativar aqui um... Beleza Tem esses aqui que eu tinha colocado no episódio anterior E aqui galera, eu vou soltar Eu consegui esses aqui, ó River Ou é lá, sei lá como é que fala isso E tem dois tipos Tem um oceã e tem esse river Tem esses dois aqui, eu vou soltar todos eles Esse liopleão também é um outro animal aquático Eu deixei um fazendo lá no negócio Vou tentar soltar ele aqui, eu não sei se ele é agressivo igual o outro, eu vou soltar ele aqui Ele cai toda hora na água, tá? É porque a velocidade aqui é muito rápido, ele cai sozinho Ah, eu descobri porque cracha galera, se tiver com esse menu aberto do livro, ele cracha E se algum animal chega a bater Vou abaixar um pouquinho aqui Vou soltar os peixes aqui Nossa, grande peixe hein Deixa eu cavar mais Legal esse peixe hein Depois eu cavo mais, eles não são agressivos Só mais um aqui Pronto Eu vou aumentar o tamanho aqui Porque os peixes vão precisar Agora esse aqui Beleza, vamos ver o que precisa para alimentar ele Não fala, não fala nada Então acho que não tem que dar comida nenhuma Ele não vai morrer sozinho Vamos ver, tem mais um Tem mais um aqui Pra dentro Cai, pronto Tá bom 54, deixa eu ver se o outro ovo O meu O meu negocinho de voar estragou E eu não fiz outro Cheio de dodo aqui já Bastante ovos ainda Vamos ver aqui Falta um pouco ainda Bom, por enquanto Ela falta 50 e pouco Só vamos ver como é que estão aqui O Clasiosaur aqui 20 dias Esse aqui Precisa com 61 dias Eles estão muito bem aí Eles não precisam de alimentação Nem nada Água, eles comem na água mesmo Tranquilo Estou com bastante dodo Bastante ovos Depois se eu quiser eu posso Botar mais até Por causa dos ovos Mas eu acho que não vou aumentar mais A quantidade Já tem bastante Aqui tem umas galinhas Que não é nada demais Aqui estão Nossos outros dinos Esses aqui eu estou tendo que alimentar Alguns na mão Eu não sei Eu não sei porque eles não estão vindo comer aqui no feeder Mas está bom Eu enchi, pode ver Está cheio o feeder aqui Não cabe Está quase cheio Bom, vamos lá Antes que nasça Eu não vejo o nascimento dele Cadê? Nasceu já? Está nasceu já Nasceu É agressivo também Ah não Não, não, não Não comeu meus peixes Eu acho aí galera Cadê meus peixes? Sumiram tudo Ah, ele está comendo ali O cara sem vergonha Vou quebrar aqui Para ele vir para cá Então Já comeu os peixes mesmo Vou se alimentar agora Bom, então os peixes Eu vou ter que botar um lugar bem isolado Ah, agressivo Não Não, acho que não é agressivo Sei lá Não, acho que não é agressivo Acho que ele só come quando está com fome Ah, bom Eu tenho outro ovo lá Meus peixinhos que eu coloquei ali Agora acabou que não tem mais peixinhos Eu tenho o jacaré Esses outros dois aqui Que eu não sei se colocar junto Se eles não vão se pegar Sei lá Chegou perto Eu saio atacando Vai, vai, vai para lá a ovelha Vai, cai lá para dentro Vai lá para dentro Vamos ver se o meu ovelha Mas aqui atacam toda hora Sem parar Deixa eu vir por aqui Vamos ver se o outro já está no ponto Não é aqui não Isso, pronto Então vai ter mais um Espero que um não mate o outro também Isso que eu espero Eu vou ter que colocar Eu vou ter que colocar e ficar aguardando Vamos ver se está aqui Beleza Barrigudinho Vamos botar aqui Pô, eu fiquei triste Porque perdi meus peixes Eu vou fazer um aquário Então depois eu vou botar os peixes E vou ter que deixar uns três blocos Acho, de distância Vou fazer aqui, talvez Ou lá na outra ponte Quem sabe eu junte esses de cá com os de cá também Não sei Se eu vou ter que pensar ainda Como eu vou fazer É, os peixinhos não sobreviveram Que tristeza Ele tem dono Eu não cheguei a ver Não, não cheguei a ver Vamos ver como é que ele está Do lado não dá pra ver Deixa eu pôr o outro lado Se eu tiver com o livro Abriu a tela do livro E estiver com ele aberto Ele me atacar Fecha o cliente Sei lá, ele me ataca Em vez de enquanto Não é sempre Não é igual o outro Que é sempre Ah, estou apertando o botão direito nele Aparentemente não está abrindo o menu Aqui abriu Ele come tudo praticamente Pesívoros e carnívoros Sei lá Morro na fogato O outro ali não Esse aqui já é mais agressivo ainda Também dá pra olhar pelo olho dele Que ele é mal, né Olho vermelhão Vamos ver aqui 69% Isso aqui deve nascer e já sair comendo aquelas lulas Tudo que tiver ali já deve sair comendo Vamos afundar aqui, né Acho que dois blocos assim já nascer lula Vai nascer mais lula e mais Alimento pra eles Vai nascer mais um Vamos ver se ele já vai chegar Detonando aqueles lá Nascer lá foi Lá foi ele comer tudo Tá cheio E até eu Sobrou pra mim também Tá com fome ainda Eu acho Agora é para o Takah É, tá com fome ainda Se tivesse mais lula Eu acho que ele ia continuar comendo Bom galera Então esses foram os novos Dino que eu tinha pra mostrar Na verdade Os peixes Não tem mais pra mostrar Eu vou ter que aguardar Até ter mais peixes Obrigado a todo mundo que assistiu Deem aquele gostei Compartilhem se possível E fiquem bem Até mais E aí E aí E aí Obrigado.